MK-83, bora lá! Beleza, 17 Master Armor, AG A ela aqui, ó Não precisa ir lá na página Vamos lançar duas CCIP Beleza, vai ser isso aqui Eu não vou mexer mais nada aqui Porque senão o vídeo fica bem curtinho A ideia é como se fosse um lançamento de oportunidade Só descer isso aqui Beleza, bora lá! Vou colocar só o C Não, não adianta porque eu já vou descer Ah é, só eu ver o olhudo lá Peraí Alt mais C Beleza Coisa simples AV-8B, Nade Ataque Fazendo só um lançamentozinho aqui, pessoal Nada de especial, não Só até o Apache chegar Vamos, em outras palavras Vamos encher linguiça aqui Disseram que ia sair agora em setembro Ou seja, mês 2 Eu tô achando que só vai sair no final de março Fazer o que, né? Esperar Enquanto isso a gente vai colocar uns videozinhos aqui DCS-8, AV-8B, Nade Ataque CC-IP, MK-83 Tá tudo ok Vamos descer com 5 alto Só pegar um altitudezinho aqui Vai dar 6 5 Bora lá, vamos descer Vamos descer O alvo tá pra minha direita O alvo tá bem grande lá no final da estrada No final da estrada Temos o alvo Mais um pouquinho pra direita A ideia não queria descer lá embaixo, não Vamos tirar o sensor de lá de cima Ele tá meio atravessado Mas vai esse mesmo Bomba descendo Agora sim, gostei Era assim que era pra tecido Ah, tecido como no vídeo anterior Dá uma olhada aí que vocês vão ver Errei feio Espera aí Ah, olha o vento aí Esse aqui eu queria ver Espera aí Opa É, tem um ventinho aí Dá pra ver aí, pessoal Ó Um ventinho Ah lá É isso aí Opa Coisinha simples, né Essas bombas é assim É raro Lógico que é É normal Não é bomba de precisão Mas que é o negócio Você tá descendo Vai que você não quer Ficar exposto ali Você fica Ah, não sei Não sei Não vou descer muito não Vou ficar daqui Lança daí mesmo Esquece de dar o joinha não, pessoal Logo, logo O Apache tá chegando aí Aí a gente vai começar A fazer os vídeos Descensa o outro A, V, 8B Nada de ataque Valeu Fui A, V, 8B A, V, 8B A, V, 8B A, V, 8B